Olá, guardiões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Destiny aqui no canal C.E.Curtis. Sim, eu voltei. E me perdoei pela voz, porque eu tô um pouco doente por causa desse frio, então minha voz é só um pouco como uma voz de traveco. Hoje eu acordei e vi um vídeo em algum dos canais que eu sigo nos Estados Unidos de pessoas que trazem notícias sobre Destiny. E a primeira coisa que eu vi era Destiny Rise of Iron, Galahorn is back, ou seja, a Galahorn está de volta. Então eu comecei a fazer umas pequenas pesquisas em alguns sites e eu encontrei esse vídeo que tá passando aí pra vocês na tela. Que tem algumas informações a mais que provavelmente iam surgir hoje durante o livestream da Band. Mas infelizmente a galera não consegue segurar. A ansiedade acaba vazando. Primeiro, como vocês podem ver, Saladin é um negão latrel, velho. O cara é zica. Nós tínhamos visto essa imagem, já tinha vazado uma pequena parte desse teaser ontem e dava pra ver essa cena do Saladin chegando com os lobos, só que não completa. E a galera tinha visto que ali no fundo, na escuridão, tinha uns olhos. E hoje finalmente mostrou quem são esses olhos. Eles são uma forma alterada dos Fallen. Pra quem viu a descrição da nova história, os Fallen encontraram, acho que um vírus, alguma coisa que gera uma mutação. E eles começaram a criar uma nova raça, que seriam os decaídos de forma mutada, como vocês podem ver aí no vídeo. Esses trechinhos com essas armas, eles tendo essas pernas de pau de pirata. Parece o Junk Rat do Overwatch, só que com duas pernas de pau. Nós também temos essa área nova e esse Titã ali que apareceu, provavelmente deve ser um dos líderes de ferro, um dos Iron Lords, né? Ou talvez seja uma armadura nova que nós vamos utilizar. Nesse trecho que vocês estão vendo agora, dá pra gente ver, aparentemente deve ser um novo assalto da história. E vai aparecer um Arconte, olha isso galera, olha isso, olha esse Arconte. E aí eu fico me perguntando qual será o poder dele, e aí um look mais detalhado nos novos Fallen, nos Fallen mutados. E voltamos pro nosso querido Saladin, colocando o escudo e saindo pra chutar bundas de decaídos. Meu, eu... faz um bom tempo que eu não jogo Destiny, e ver nesse vídeo, eu sinceramente fiquei bem animado. E ah galera, isso que ele tá segurando não é um martelo, ou é um machado. Daqui a pouco a gente vai ver no vídeo que isso na verdade é um machado. Bem, aparentemente pelo que dá pra ver no vídeo é um machado, obviamente. E meu, três lobos. Será que a gente vai ter a oportunidade de ganhar um lobo como companheiro nesse jogo? Espero que sim. Então, aí mostra alguns detalhes como nova história. Meu, olha essa área. Neve, montanhas. Seria interessante se fosse na Europa, que é uma lua que fica em Plutão, se eu não me engano. Não me lembro agora de cabeça, acabei de acordar, então é meio difícil. Novas armas e armaduras. Como vocês podem ver, essa armadura do Titã. E vai ter a armadura do Caçador, mas não mostraram a armadura do Arkano ainda nesse teaser. Então é difícil dizer. Nova incursão. Meu, olha essa área. Deve ser em algum outro planeta, cara. Com certeza. É interessante notar também que... Pelo menos pra mim, né? Ela tem uma pequena vibe de... De Borderlands. Olha esse boss como ele é. Meu, pra mim parece muito Borderlands. Essa armadura do Caçador também é muito da hora. Parece um leão. Novas zonas, novos mapas, novos inimigos, novas facções. Quer dizer, nova facção, né? Como vocês podem ver, tem novos inimigos, tem novas armas. E, obviamente, a Galahorn no seu estilo novo. E por isso que eu disse que parece ser um machado. Porque é a forma da arma em si. Hoje, nós temos a streak, como eu falei no começo do vídeo. Então, provavelmente, todas essas informações que a gente tá vendo agora... Vão ser explicadas com mais detalhes mais tarde. Mas eu não tinha como deixar de postar isso no canal pra vocês, galera. É... Eu imagino que também... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A Galahorn, só que... Prateada. Com os detalhes em preto. Meu... Eu espero que ela volte. Provavelmente não vai ser na mesma glória de antes. Mas eu imagino que ela vai ter... Vai tá ligada à nova história. Pessoal, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixem seu like se vocês gostaram também. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado assim que a live stream passar. E eu vou postar aqui no canal. Caso vocês tenham dúvidas. Caso tenha alguma coisa que não ficou muito clara. Deixem seus comentários perguntando. E... Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.